que era voltado apenas para o setor de sede, ele quer ampliar a sua logística de idealização para que possa também valorizar outros setores. Enfim, nossa cidade hoje, graças a Deus, eu sempre digo, se fosse preciso sair hoje, a gente saía com o sentimento que deixamos Araripina, com todo respeito àqueles que por aqui passaram, bem melhor do que o que a gente encontrou. Mas nosso povo merece muito mais, a gente está trabalhando para fazer mais. Mas para que Araripina possa realmente, já tomou novamente o rumo do pioneirismo, de mostrar que é uma cidade de referência na região, mas que a gente possa realmente deslanchar de vez. Esse é o pensamento de todos aqueles que compõem o nosso grupo político, que aí o povo realmente possa refletir que Araripina não pode mais regredir, não pode mais pausar. É daqui para lá, a gente tem que continuar avançando. Araripina tem que pensar, é sempre no futuro, sempre à frente, como o próprio José Eduardo falou aqui. José Eduardo, você até citou os empreendimentos que chegam a Araripina, nós vamos receber agora, já está em obras, inclusive, um atacarejo, que vai gerar uma média de 300 empregos diretos e indiretos. Vez ou outra, o Hélio, que é amigo nosso lá de Oricurinha, ele está fazendo treinamento pessoal, vez ou outra ele manda para mim aqui. Martinho, divulga aí que nós estamos prestando mais 10 vagas, sempre ampliando as vagas, ou seja, quando chegar. Agora, nós temos um gargalo terrível aqui, que chama-se a questão da água. Inclusive, você idealizou aqui, juntamente com a Associação dos Vereadores do Ararip, e também a Associação, a União dos Vereadores de Pernambuco, o VP, uma articulação com os vereadores aqui da região de Pernambuco, para tentar solucionar, digamos assim, esse problema, quando nada amenizar esse problema. Como é que está essa questão aí da Compesa, que é a principal reclamação hoje da população? Martinho, eu fico com muita tranquilidade para falar, e a gente tem sido cobrado, e tem mais é que ser cobrado mesmo. A gente cobra de quem a gente confia, de quem a gente acredita. A gente não está falando nessa dificuldade de água hoje. O sistema, acho que você lembra, até aqui na TV Ararip, eu falei no canal aberto que a gente estava à beira de um colapso. Enfim, infelizmente aconteceu. Colapsou, né? É, algumas empresas que fazem estudo de demandas hoje, elas se deparam com essa situação, a nossa população sente isso no dia a dia, e, importante dizer, que o Legislativo não é uma luta apenas do vereador Roselto Oliveira, é uma luta apartidária. Todas as entidades, todos os políticos, todos os líderes da região têm que procurar se envolver e ajudar sem forma de acusar, de apontar, que é muito fácil, mostrar e cobrar. Pô, fulano deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo. A gente começou essa luta lá atrás, encampada não só por mim, como por vários outros vereadores. Quero também dizer aqui que vereadores de outra cidade, como César de Preto, lá de Oricuri, Nilson, presidente da Câmara lá de Bodocó, Ana Abrantes, lá de Ipubi, a gente foi para Brasília, a gente foi para Recife, a gente fez audiência em Oricuri, fizemos audiência em Araripina, fizemos, tivemos uma grande audiência lá em Ipubi, onde o pessoal da Compesa vieram, onde o Legislativo, não só de Araripina, como da região, pediu providências, a gente tem aí, eu pedi para o pessoal da Secretaria da Câmara fazer esse levantamento lá atrás, do quanto a gente vem notificando, vem oficializando, vem cobrando posição. A gente não tem o poder de resolver, né? Exatamente. Alguns desinformados acham que a gente tem varinha mágica e chegam e, plim, se fosse assim, estava resolvido, porque nossa vontade é de resolver. Agora, uma saída para isso, a gente já mostrou a alternativa do canal de Entremontes, a gente teve debate sobre isso, a gente ouviu a equipe técnica envolvida no assunto, mostrou que a solução mais viável para nós hoje é a questão da adutora de negreiros, que é importante dizer que nossa caminhada não foi em vão, que lá atrás a gente conseguiu viabilizar o projeto, que não existia o projeto, hoje tem o projeto, as licenças ambientais estão em mãos hoje, não entrou, o prefeito Raimundo Metal teve uma conversa com a governadora Raquel e ela demonstrou que não foi inscrita a princípio no PAC, no novo PAC, porque ela não tinha as licenças ambientais que já foram juntadas ao projeto depois e que agora no novo PAC está sendo colocada, que é a solução mais viável, agora é uma solução que é uma obra que precisa ser colocada, englobada, precisa ser divulgada, precisa ser editada, publicada, edital, depois... Aí tem todos aqueles trâmites legais, né? Para que possa realmente chegar a ordem de serviço, vai demorar. Infelizmente, a gente tem que... Eu não vou dizer aqui que o povo quer ouvir, eu queria muito vir aqui e dizer amanhã está resolvido. Não está. Exatamente. Esqueça isso, a gente está buscando uma solução para que daqui a dois anos... Eu sei que o problema é para antes de ontem. E esse problema, antes do vereador Roselto Oliveira nascer, já existia em Araripina. A gente vem, a doutora do Oeste atendeu a necessidade da nossa população durante um tempo, aí a população hoje mais que dobrou, a gente sabe de toda essa... Eu nem vou falar aqui porque a gente já falou sobre isso várias vezes. Aí tem aquelas situações, carro-pipa. Carro-pipa é um mal necessário. Ela não resolve, ela ameniza a situação da população naquele momento. E, infelizmente, carro-pipa em Araripina deixou de ser um pedido do pessoal da zona rural. Passou a ser do pessoal também da zona urbana. Então tem todo esse andamento, tem todas essas situações que precisam. Eu não gosto de demagogia. Não vou, em momento algum, estar mentindo para o povo, estar acusando, estar se envolvendo em algumas situações que só geram confusão, que só traz tumulto, que não traz solução. Eu gosto, eu sou prático, sou objetivo, até porque minha rotina é muito puxada. E eu gosto de buscar solução através do diálogo, através de colocações, através de soluções técnicas e possíveis. Está certo? Jamar de estar com demagogia, está apontando, de certa forma, ao Léo aí. Eu tive alguns vereadores hoje até chateados com uma determinada situação, que às vezes a pessoa, no calor do momento... Apontar culpados, né? Não se tem culpado, né? Às vezes a pessoa, no calor do momento, por estar levando uma pressão, por imaturidade, talvez, solte algo que termina chateando alguma classe que tem buscado solução, que tem buscado saída e que, às vezes, se bate em algo que a gente não consegue resolver de ir num estrado de mágica. Com relação a essa questão da compesa, da ocasião da expurgência, eu entrevistei a governadora, Raquel Lira, lá em Trindade, e, obviamente, que o Zanio perdeu a oportunidade de questionar essa questão da distribuição de água, da compesa. E ela, na ocasião, ela disse, ela até falou, Martinho, são duas situações que nós temos que resolver, duas situações. A primeira é a questão da doutora Negreiros, né? Ela até falou justamente isso que você disse, né? Conseguiu as licenças ambientais e inseri no novo PAC, que vem aí. Essa segunda etapa do PAC. E a segunda situação que ela falou, que é uma situação de gravidade também, que poucas pessoas não atentaram ainda. Que você até falou, quando a doutora foi construída, foi para um determinado momento, né? Da população. A questão da tubulação. E ela até falou, olha, essa tubulação, a retubulação de Pernambuco, que nós encontramos, foi a pior que tem. Além do déficit de 400 milhões de reais, que a compesa deixou para a gestão dela, toda essa questão deficitária, essa questão da tubulação, que é um problema também a se resolver aqui, né, Rodrigo? É verdade. Eu quero, eu vi ali, Martinho... É o Nogueirinha. Quero, em nome de Nogueira, abraçar toda a população lá do nosso... Flamenguista Nogueira. Flamenguista. Abraçar também toda a população da zona rural de Araripina. Ontem eu estive lá na casa de Tia Lia, lá em Raquel. Lá a extrema já com Salitrim, né? A gente procura sempre andar. Fui com o conselheiro Filemon Alencar, junto com Clebson. Damos uma voltada. A gente ainda foi recebido por Luizito. Quero também convidar o seu Luizito, Felipe, para participar da reunião solene. E essa rodada geral lá pela zona rural de Araripina. Essa voltando à questão da água, é isso, gente. Não existe solução mágica, né? Eu tive... A deputada Socorro Pimentel está aí tentando marcar também uma audiência com o ministro Rui Costa. A gente sabe que Rui é hoje o capitão do time do presidente Lula. Agora, como a governadora já direcionou, como a gente já está com o projeto, com as licenças ambientais, o que a gente pode buscar numa audiência dessa? É buscar uma certa celeridade no processo, no projeto. E a gente, com muita cautela, com muita tranquilidade, vai estar aí buscando essas soluções. Muito bem. Nós estamos passando com...